Berço do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente És o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Jardim florido de amor e saudade Terra que a todos seduz Que Deus te cubra de felicidade Ninho de sonho e de luz Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa